Fala galera do canal Pochão Pouco, aqui é Val Santana, estou saindo agora para fazer meu treino, e eu vou falar para você depois da vinheta como é que vai ser o meu terceiro treino com esse tênis Nike, é isso aí, depois da vinheta eu te conto. Fala galera do canal Pochão Pouco, aqui é Val Santana, e hoje vou estar fazendo o meu segundo treino com esse Nike 2 Shifter 10, hoje vou fazer 10 km bem leve, bem devagar com ele, vou ver como é que ele vai se sair nesse quesito, essa quentura, porque aqui na cidade está muito quente, está muito abafado, ele é preto, vamos ver né, porque eu tenho tênis preto aí, já corri aqui na cidade, e é difícil correr com tênis preto, porque o pé esquenta demais, tem dia que aqui em Foz do Iguaçu está 37, 39, é horrível correr, a temperatura do ar muito baixa, mas eu vou, como eu falei para você, eu vou botar ele, assim como eu treinei com o Olímpico, assim como eu treinei com o Rápido, assim como eu treinei com o Mizuna, assim como eu treinei com todos os tênis que a gente postou aqui, aqui, nós vamos botar ele para quebrar, para ver se a palmilha dele, o solado dele vai aguentar, se a estrutura dele vai mudar, tudo isso depois, quando eu voltar, e também eu vou fazer um treino hoje para queimar pelo menos 5 mil calorias, só fazendo esses 10 quilômetros, eu já queimo 5 mil calorias, pode ser certeza, e depois eu vou fazer mais 30 minutos de aeróbico com a corda, e eu vou mudar, não vou fazer polatinelo hoje, eu vou fazer agachamento para minhas pernas também, para o abdômen, para ajudar a manter o abdômen e as pernas fortes, para quando eu for fazer a minha ultramaratona, quando eu voltar do treino, eu conto tudo para você, um abraço e até a volta do treino. Fala galera, acabei o treino, fiz 10km em 48 minutos, e mais 30 minutos, e mais 10 minutos, completei uma hora de treino com aeróbico, que vai estar aí no final, mas o tênis me surpreendeu, minha meia está sequinha, e uma coisa, vocês sabem quando eu começo treino aqui, que eu vou mostrando o tênis, e vocês perguntam, Val, o tênis já está gastando um pouquinho, né? Agora eu vou mostrar para você aqui o fundo, ó. Cara, não sei, corri 10km agora, e fiz mais 10 minutos de exercício forte, e o solado do tênis continua intacto, não arranhou nada, nem um pouquinho da borracha, você vê caindo. Cara, o tênis é muito confortável. Agora eu senti a respirabilidade um pouquinho dele, que eu corri 10km, e depois dos 5km para frente eu vim, eu fui em reta, não peguei subida, eu peguei reta mesmo, peguei a avenida das cataratas aqui, e fui. E o tênis me surpreendeu, maravilha, aqui hoje deve estar uns 35 a 36 graus, a temperatura do ar está muito baixa, mas o tênis passou no teste de respirabilidade. Eu faço a meia maratona com ele tranquilo, com esse tênis aqui, ó, confortável, senti o retorno de energia que ele passou quando você está correndo, não senti o asfalto, nossa, o tênis é muito bom. Ele pesa, gente, 280 gramas, e vocês sabem que eu gosto de tênis acima de 300 gramas, e eu me senti muito bem com esse tênis. Um abraço, eu agradeço. Vocês aí, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações, porque tem vídeo todos os dias, e deixa seu like aí, o seu comentário, para saber se você tem aí o tênis dosifité, 10. É isso mesmo, está aqui o nome. Amanhã a gente volta, amanhã eu vou fazer 15 com ele. Um abraço e até mais. Fica aí com os treinos de hoje. Fala galera do canal Paixão por Corrida, fiz 10km em 40 e poucos minutos, agora vou fazer mais 10 minutos de corda e hoje não vai ser polichinelo, hoje vai ser agachamento, vou fazer dois tipos de agachamento para fortalecimento das pernas e também do abdômen também, se liga aí, daqui a pouco eu te conto como é que foi o treino hoje. Música 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 Música